Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz esse delineado aqui de gatinho. Quem ama maquiagem também ama delineado na maioria das vezes, só que delineado é o terror das iniciantes. E aí a gente sabe que no YouTube tem vários e vários tutoriais ensinando a fazer delineado de gatinho, então eu poderia citar aqui pra vocês milhões de delineados, milhões de links de vídeos de YouTube. Só que eu peguei um vídeo que é meio que imitando a blogueira e eu quero imitar o delineado de uma blogueira especificamente. Eu conheço várias maquiadoras e blogueiras que fazem delineados perfeitos, eu vou ver se passa aqui algumas fotos pra vocês verem, mas uma delas tem uma maneira muito peculiar de fazer delineado. Então eu decidi nesse vídeo fazer o meu delineado tentando copiar a técnica dessa blogueira. Confesso pra vocês que é muito difícil e que a primeira vez não deu muito certo, mas me acompanha aqui nesse vídeo que vocês vão ver a minha saga pra tentar imitar a maneira que a blogueira Natália Nogueira faz delineados. A Natália Nogueira faz delineados perfeitos, ela tem assim uma técnica bem diferente de fazer executar o delineado de gatinho. As maquiagens dela são sensacionais, maravilhosas. Eu costumo dizer, não só eu como outras fãs da Natália, que ela é a brasileira mais gringa que existe. Ela faz umas make estilo gringas que eu sou simplesmente apaixonada. E eu tentei imitar o delineado dela, não ficou assim totalmente igual. A gente tem que levar em consideração também o formato de olho, o tamanho de pálpebra. Então muitas vezes a gente não vai conseguir, não é porque a gente não fez direito, não é porque a gente não conseguiu imitar a técnica, mas porque às vezes o olho da pessoa é diferente do nosso. Mas essa minha tentativa de fazer o delineado igual a Natália, eu vou trazer a vocês pra vocês verem o que deu certo, o que deu errado. E se no final das contas esse delineado que eu estou usando aqui foi feito baseado nos tutoriais da Natália Nogueira ou não. Então se você quer saber se a técnica dela dá certo ou não dá certo, então vem comigo nesse vídeo. A Natália Nogueira tem uma maneira bem peculiar de fazer delineado. Ela não faz delineado como as pessoas normais. Pessoas normais faz como? Assim, assim. A Natália Nogueira não. A mulher é bicho do outro mundo, porque eu nunca, nunca vi alguém fazer delineado igual essa mulher. Então talvez por isso que os delas são maravilhosos. Ao invés dela fazer aquele risquinho e depois unir o delineado, ao invés dela pôr fita, ela simplesmente começa assim. Gente, eu vou tentar, mas eu não prometo sucesso. Eu espero que dê certo e se dê certo, eu só vou fazer assim o resto da minha vida. Porque os delineados da Natália Nogueira são os melhores, com certeza. Então ela fala aqui no vídeo que é pra escolher a altura que você quer ser delineado. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que ela é bem mais jovem do que eu. Então eu tenho mais linhas de expressões, meu olho é mais enrugado, então eu não sei se vai dar certo. Então eu tô com o espelhinho aqui embaixo, tá? Então se eu olhar pra baixo é por causa do espelhinho. E vamos ver, ela não segura, não se apoia. Mas eu às vezes sinto a necessidade de me apoiar simplesmente pra ter coordenação. Mas vamos lá. Ela marca onde ela foi com o delineado de lavar e ela falou que puxa de uma vez. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Vamos ver se eu consigo. Ai, gente, eu tô nervosa. Meu pai, será que vai dar certo? E saiu isso? Meu pai do céu. Por que que dela parece que dá certo? Olha a caca que eu fiz. Bom, não vamos perder as esperanças. Eu ainda não finalizei. O dela ficou um risco reto. O meu não tá meio reto não, mas vamos lá. Vou pegar mais um pouco de delineado aqui. E vou tentar unir uma parte com a outra igual ela faz, tá? Ai, o que que ela faz? Ela pega, agora sim, essa parte aqui de baixo e o único a de cima. Ai, assim, na teoria até que deu certo. Mas na prática eu não sei que voodoo que essa mulher usa que o negócio dela dá certo. Porque o meu não deu muito certo, não. Deixa eu pegar um pouco de diluidor aqui. Pra mim tentar consertar essa meleta que eu fiz. Vamos lá. Ai, assim, ficou muito grosso, muito grande. Não sei se vai adiantar consertar alguma coisa. Eu caguei meu olho todo, né? Eu tô parecendo a Amy Winehouse. Mas como tudo já tá cagado, eu vou tentar finalizar, quem sabe, tem conserto. Ai, assim, gente, o que que vocês acham? E esse ficou a tentativa de imitar o delineado da Natália Nogueira. Às vezes, se eu colocar cílio postiço, dá pra disfarçar. Mas, gente, tá uma... Meu pai eterno, que creio horroroso que eu fiz. Eu não sei porque que o dela dá certo e o meu não. Mas, enfim, vocês viram que não deu certo. Então, o que que eu vou fazer? Vou limpar esse olho e vou tentar de novo. Só que dessa vez, eu vou tentar, assim, não puxar tanto. E eu tô pegando o lado oposto do pincel. E vamos ver se dá certo. Gente, sério, como que essa mulher consegue fazer o delineado assim, sabe? Tipo, ela puxa primeiro em cima pra depois unir a parte de baixo. Eu acho, justamente, que é porque ela não é normal. Pessoas normais fazem de outra maneira. Mas, a Natália Nogueira faz assim. Então, vamos ver. E aí, você vê que, tipo... Como vocês puderem ver, ficou um pouquinho melhorzinho do que a tentativa anterior. Eu não sei se foi o pincel, eu não sei se foi sorte. Ficou um pouco melhor. Não que tenha ficado perfeito com os delineados da Natália Nogueira. Porém, é mais aceitável. Dá pra sair na rua, dá pra ir na badaria comprar um pão. Porque antes, se eu saísse no portão, meus cachorros eram perigosos me morder. Então, eu vou tentar consertar aqui, esse delineado, pra ele ficar usável. E aí, pra finalizar o delineado, eu vou pegar aqui o meu corretivo favorito, que é o da Mata. E vou consertar aqui, nessa parte. E o delineado ficou um pouquinho melhor, como vocês podem ver. Tá perfeito, igual a da Natália Nogueira? Não tá perfeito, igual a da Natália Nogueira. Tá bonito, igual a da Natália Nogueira? Não tá, mas... Enfim, deu pra vocês verem o que a gente passa, tentando imitar o delineado de blogueira? É claro! Agora eu vou tentar o outro lado, eu espero que dê certo. E que eu não cague tudo, né? Não, já comecei cagando, nem comecei o negócio. Já carimbei no lugar errado, que é o lugar que eu não quero. Vamos lá, corrigir. E vamos fazer o outro olho. Gente, por incrível que pareça, esse lado aqui eu achei que ficou mais bonito que esse. Mas, né, tudo está perdido. Então eu vou corrigir aqui com o meu corretivo, arrumar o delineado. E vou colar uns cílios e já volto aqui pra gente falar a respeito desse delineado que a gente sempre fica apaixonada com do bem e nunca consegue reproduzir. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece do joinha e se inscrever aqui no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!